Olá, queridos amigos, eu me chamo Silverino Kiu e sou o fundador do IAG, Instituto de Agricultura e Evangelismo. Atualmente, estamos localizados na Serra da Canastra, no município de Capitólio. Não temos ainda um local físico, o local onde os nossos materiais são guardados. É uma pequena casa que nos foi concedida por um morador daqui, onde temos o nosso estoque e também onde trabalhamos. O objetivo de avançar nesta playlist é apresentar de maneira mais esclarecedora os nossos materiais. O IAG tem como finalidade duas vertentes principais, que é a parte agrícola, que ainda não entrou em vigor, e a parte evangelística, na qual temos trabalhado nos últimos anos. E eu vou passar a apresentar de maneira mais esclarecedora os nossos materiais. E eu gostaria de começar falando sobre o Oito Passos para Ter Saúde. Muitas pessoas perguntam, Silverino, você tem material sobre isso ou sobre aquilo? Então, com esta playlist, as pessoas poderão checar quais materiais temos e também sobre quais assuntos os nossos materiais estarão abordando. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o Oito Passos para Ter Saúde. E, a propósito, o nosso objetivo, como uma instituição de evangelismo, é produzir estes materiais em grande escala, passar a preços reduzidos, na verdade, muitos deles são passados a preço de custo, para que seja utilizado em impactos, distribuição em massa, em diferentes lugares. Nós mesmos, aqui na Canastra, a cada dois meses, separamos uma quantidade desses materiais, oito passos, enfim, outros temas evangelísticos que temos, e doamos para as pessoas nas cidades. Então, você pode promover um pequeno grupo, conversar com a sua igreja, afinal, somos adventistas também, então o nosso material tem o cunho adventista. E adquirir esse material, e se vocês adquirirem em quantidade, dá para sair a um preço ainda mais em conta. E vão estar distribuindo esse material na sua cidade, tá? Contamos com vocês. O livreto Oito Passos, na verdade, trata-se de um pequeno guia de vida saudável. Na verdade, a irmã White fala que a necessidade de se remediar, ou seja, usar remédios, é porque não existe uma fidelidade aos oito remédios de Deus. E o que nós fizemos neste material? Pedimos uma pessoa capacitada na área que o produzisse. E aí, ela comentou, essa irmã, ela comentou cada um dos oito remédios naturais. Por exemplo, a luz solar. Quais os benefícios da luz solar? São inúmeros os benefícios. Fixação de vitamina D, tratamento de fungos, enfim. Muitas coisas são tratadas simplesmente se a pessoa se expor nos devidos horários à luz solar. O segundo remédio, o ar puro. Olha, vocês não sabem quantos benefícios uma pessoa pode ter simplesmente por respirar ar puro. Pode tratar várias doenças. O terceiro remédio, o repouso. Muitas pessoas hoje estão sofrendo de sérias enfermidades e mesmo depressão por não terem horas de qualidade suficiente no quesito repouso. O repouso trata inúmeras enfermidades. O próximo remédio seria a alimentação. Será que a alimentação é relevante para termos uma boa saúde? Bom, quando Deus tirou Israel do Egito com a intenção de introduzi-los em Canaã terrestre, qual foi a primeira coisa que Deus fez? Alterou a dieta. Alterou a dieta. Forneceu uma dieta que proporcionaria melhores condições de preparar o povo para entrar em Canaã terrestre. O próximo remédio natural, a água. Sabia que muitas pessoas têm dor de cabeça frequente por falta de água? Sabia também que muitas pessoas têm pele ressecada simplesmente por ingerir água em pequena quantidade? Então a água é fundamental. Pode tratar e prevenir prisão de ventre. Pode tratar ressecamento de pele, dor de cabeça, dores nas juntas, porque os líquidos sinoviais são repostos com água. Então são muitos benefícios que a água traz. O outro capítulo, exercício físico. O que seria da nossa vida sem exercício físico? É muito interessante percebermos que existem pessoas que não são vegetarianos e desfrutam de boa saúde por serem assíduas praticantes de exercício físico. Então caminhada, uma boa corrida, natação, trabalho manual, alongamento, tudo isto compõe este conjunto de remédios que Deus nos disponibilizou. Os oito remédios naturais. O próximo remédio, a temperança. O sétimo remédio, a temperança. Olha, a temperança precisa ser aplicada em todos os setores da nossa vida. Poderíamos definir a temperança da seguinte maneira. O uso adequado de tudo aquilo que é benéfico e a abstinência total de tudo aquilo que é nocivo para a nossa saúde. Então a temperança é fundamental. Ela precisa permear todos os setores da nossa vida. E o último remédio, e não menos importante, é a confiança em Deus. É sumamente importante a aplicação deste oitavo remédio. Confiança em Deus. Na verdade, ele deve também estar ligado a todas as decisões da nossa vida. A tudo o que nos propormos a fazer. Então este é o livretinho Oito Passos para Ter Saúde. Você pode entrar em contato conosco. O nosso contato vai estar na descrição do vídeo e também vai aparecer na tela aqui embaixo. E nós vamos estar atendendo vocês com muito carinho. Promova as feiras de saúde, porque a mensagem de saúde é o braço da terceira mensagem angélica.